Diretamente Barone Love Park Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia Oi gente, começando o vlogzinho hoje Vlogzinho Carinha nova hoje pra vocês Vocês não estão acostumados a ir aqui Mas vamos lá ver o pessoal Gigi já tá indo embora Daqui a pouco eu já tô indo Você volta quando, Gigi? Sexta Sexta ou quinta Muita coisa vai acontecer ainda Salve família Dá um oi pro público Fazendo vlogzão O que é isso aqui? Já tá atacando a silicone Já tá atacando Não amiga, não tá Você tá Você quer me manda? Não, não tá atacando não Você só tá conversando Procedência duvidosa E aí, fininho? Cala, minha mangeladinha Você daqui não foi? Já começa a combo Já começa a combo Tá maluquíssimo? É o primeiro vídeo que você tá aparecendo aqui no canal? Lógico que é Você é louco, uma satisfação Família Pataca do barrigo Esse aí é o Cason, certo? O rei da jogadinha O brabo Bota uns negócios tão bizarros na cintura Tá ligado? Até eu Ó, se você tiver ideia de avisar a raiz Já manda no canal aí Que eu também tenho que desenrolar Deixa nos comentários Deixa nos comentários Objeto meio bizarro aí Que nós tenta E que família? Ele é isso Ele é o Keis Um certo amigo meu aí Coloquei ele pra ver no barato Coloquei ele já Mentira! Saiu aonde esse vídeo? Tá lá no meu olho Então já corre lá, rapaziada Coloca agora, então Olha a música A música As meninas todas te fazendo o micro Já fala aí, amiga Se não arruma aí O cara chamou eu e o barão E ontem não Que não sei o que, mano Minha irmã trabalha com isso E se eu falei Traz Pelo amor de Deus Essas meninas estão muito feias Não, tá de brincadeira Tá de brincadeira Tô brincando, Xi Calma Não, não brinca Calma, Xi Calma Calma Eu? Vou brincar Tô risada, família Você tava trocando ideia com jogadinha, né? Tava não Tava não? Tá gravado, viu? Tá gravado E aí, Fininho? Olha o filho ligando Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Então, você vai deixar a Elie Fica a casinha nova? Filho, esquece que agora Sua melhor amiga da minha amiga também Ela vai deixar não E aí, Fininho? Ele tá ligando O que você achou dessa aqui, ó? O que você achou dela? Eu falei com o que? Não falei com o que? Falou Gente, eu desci do Uber Olha a minha namorada ali Nossa, já tá assim, então? Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha O Lala O da minha O que é isso? Não valeu tudo que a gente Já faz a família Fica Cadê o seu vídeo? Já fez um desse com jogadinha? Já Bem-vindo, caixinho, caixinha Só falta ele me pôr na cintura agora E aí, Fininho? Já puxa o vídeo já, filho Já puxa É facinho É facinho Você consegue cinturar na cintura? Não Eu posso deitar É a mesma coisa que você Adorei, só pra ver Tá maluco O Universo? Tá louco É o Universo Ou dá pra pegar você Ele consegue Porque ele já colocou Até o planeta da terra Na cintura da terra Não Ele tá, mas é É o Fininho A Morelli A Morelli tá boiando, mano A Morelli tá boiando A Morelli, você tá aqui Foi esse vídeo que me levantou A Morelli tá aqui Boiando Fazendo cintura Você tá boiando Pô, quando eu faço Eu durmo Eu durmo Ô Morelli Eu durmo Quando eu faço Quantos tempos tem aqui? Um, cinco Cinco, né? Fico de 100, hein? Hã? Cinco, né? Um Vou pegar o meu Fininho Mesmo que você fizer assim, ó Continua tendo cinco É a mesma coisa Você apontar assim Você tá apontando Um pra você E três pra mim Reflexões De virinho Tá as horas da tarde Reflexões de virinho Luca Fica Esses dois estão Estão juntinhos É, eles estão ali Na merdaf Eu tô achando 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 Pega pra você Vem aqui Você é como como menino Ô, louco Sinto até do ladinho dele Eita, bebê O que é isso? Você tá com a hora O que é isso? Ontem ele tava Ontem ele tava Com mais uma Verdade Tava dando em cima Da ruiva Na minha frente Na minha frente Dedicando o músico Eu não quero Dedicando Eita Calma, calma Última chamada Você não quer? Você quer ver Você é truque Não quer? Não, não quero Você não vai entender Certeza Absoluta Não, gente Mas e agora Que eu quero ela? Como que faz? Então É agora É isso É agora Eu falei Um dia Um dia Um dia Vai chegar o seu dia É Nossa Nossa É isso Mito Não foi, né? Mito Não, não dei um para Eu falei que um dia Vai chegar o dia dele Então, embora E esse dia É hoje Não, porque hoje É o seu dia Não, porque a gente tava zoando A gente tava zoando A gente tava zoando Que a siliconada Tava dando ideia No jogadinho Que eles tavam Eles dois conversando Beleza Eita Que isso Agora Ficou sem alma Ficou sem alma Ficou sem alma Ficou sem alma Quem dividir Multiplica Ficou na vibe Só um que jogo Ficou Tá, tá, tá Quem dividir Multiplica Ficou Você 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 não sabe O que você quer Porque ontem Você tava com a ruivinha Tá Tava dentro de cima Da ruivinha Na minha frente E você com o Carioca No estúdio Só que não Olha aí As máscaras sendo As máscaras sendo tiradas Eu não tava lá pra saber Eu não tava lá pra saber Família, acompanha os próximos episódios Ficou com o Carioca Não dói Oxal Dói até ele Especializando o Chifre Falou no Carioca Não apretou, né Exato Eita, confirmou Você confirmou, hein Não, eu fiquei Sabendo de um beijinho à noite Não teve Que isso Será? Não queria saber Cadê as câmeras? Cadê as câmeras? Cadê as câmeras gravando? O Sidney me chifrou Primeiro O certo que ela faz É Você mostra Ah Ele me chifrou, né Agora eu vou pagar A mesma moeda Tá Não dá mais, tá bom Ela te dando desculpa Porque ela quer Sim, quer Então acha também Isso Você explicou nada Eu quero Você explicou nada Graças a Deus Você explicou nada Hoje, né Ela quer uma chamadinha Olha Ela tá querendo Não tá sabendo pedir Eita Nossa Eu não sei Eu falo que você é Ica Duvida 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 Eu falo que você é Ica Eu passo Nossa Eu passo pano Meu pano é rosa Meu pano é azul com glitter Eu falo que eu não Você me pôs Vai Não Isso Você concorda? Não 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 É direto É direto É sem enrolação E é que nem o filhinho Que tem enrolação E aí Vai ou não vai? E aí Vai ou não vai? Mas ela fez o menino? Finiu Ficou sem alma Ai não Eu sou Ficou até sem palavras Ficou até sem palavras O bichinho Chifre trocado Mandou até a jogadinha Você viu, né Ela fez Ela mandou a jogadinha Olha pra minha cara Depois eu vou ensinar pra vocês Toda a jogadinha Que eu vi já Que eu fiz a rameira É verdade Você viu que ela até Olha pra minha cara Ela ficou brava Mas sabe que você tá se doendo Fininho Que isso? Que isso? Tá mentindo? Tá mentindo? Não, olha o estilo da tênis Eu acho que alguém tá deixando De ser uma brata Tá toda a Butterfly Eu cheguei no bairro Eu usava a Juliette Ciccone Usava Agora ela tá toda tipo gringa Tem Eu achei Tem Eu tenho uma inspiração Tem Quem? Muito linda Muito linda Sim Cadê a papai? Gente Eu vou até agora Olha aí Olha aí Olha aí Uma sócia Não é por causa Do que vocês estão pensando É outra pessoa Que a gente pretende ficar E é o mesmo Pretende ficar Que isso? Nem chegou ainda Não chegou ainda Acompanha nos próximos capítulos Não vai nem lançar Não vai nem lançar Não vai nem lançar Não é aquele que você tem química não? Nossa, de verdade Não é aquele que você tem química não? Não Não, não é esse É outro É outro É outro É outro Você sabe quem é? Lança Lança aí Só uma Só pra gente saber mais ou menos Quem é Na verdade Eu e ela tem preso Em vários meses O menino Sócia Eu ia vir pra cá Só que ainda ninguém Tem uma picosa E aí vai ficar Mas essa pessoa É a Gi e a Bianca Tipo Vendo essas Eu tô falando O que você tá achando? Eu já tô acompanhando Você me envolver É a amiga que pega o outro No barraco Ninguém é de ninguém Só é sua vez Não tô falando só Se é referente A pessoa que você tá achando É uma pessoa que vai vir pro barraco E a gente quer pegar aí É isso? Confere, Blanha Nossa Nossa Qual dor Qual dor Qual dor Mas é um específico É o que? Foi, foi Ah, o que? Eu peguei não Mas eu também Falaria ou Pô, não precisa não Por favor Solta pra nós Pelo menos Não, não precisa falar nomes Nós falamos pelo menos Alguma característica Sei lá É 021? É 021? É, é carioca Mas não é ou carioca É outro carioca Outro carioca Outro carioca Mas agora eu sou carada Eu tenho a filha que fez Casada com o que aí, Blan Blan? Com três Carioca Com três carioca Tá certíssima Um só já deu dois de cabeça Mas nem três Ah, é preenível Deus me livre Imagina em três Tem que ensinar a jogadinha Tem que ensinar a jogadinha pra nós Tem que ensinar Eu tô ficando bizarro Eu fiz papo aqui Você vê, né? Eu fiz nada É muito bom Entendendo nada mais, cara Tua forma aqui, ó Isso é só o começo Isso aqui É que você não viu de ontem Isso aqui foi só o começo Nós tá começando a gravar ainda Deve estar começando Gente, eu vou virar mandraka Supera, supera Gente, eu vou virar mandraka Supera Tô superando aqui, né, gente? Tô superando Tá superando E aí, filha? Dá só falando aí, Maris Vai ficar deixando ela falando Calma, Karina Isso é só você tapa o buraco, hein? Que honra Porra Fini Dá a sua palavra Você vai ficar quieto Fini, né? Você vai ficar quieto, Fini Dá a sua palavra Prefiro meu silêncio Ah, não Ah, não Foi cancelada Eu não procuro meu silêncio Corta Corta outro vídeo Corta outro vídeo Corta outro vídeo Não precisa cortar, não Não É isso aí, chat Muitas coisas no vídeo só Foi muita informação É, foi muita informação Pro vídeo só Linguim Ó, isso que é o meu irmão Meu irmão, coloca um pouquinho De macarrão pra mim Lógico, é louco E aí, qual foi? É aqui, mano E essa obra aí É só Já lisa o vídeo aí, meu parceiro Já segue jogadinha aí, família Eu coloquei o Wi-Fi pra ele E agora ele não consegue falar Tá, Liza, Vidona Curte, comente, se inscreve É isso Segue nós no Jornal do Bato Só polêmica Só polêmica vai ter hoje, família Barone, love, fuck Pô, pô